37ª Expo Inter começa com grande público e expectativa de aumento das negociações. Freio de ouro foi uma das atrações do final de semana. O Hospital Banco de Olhos em Porto Alegre lança a 5ª campanha de conscientização de doação de córneas. Começa plebiscito sobre possível constituinte exclusiva sobre novo sistema político. Boa tarde. Iniciou nesta segunda-feira a 5ª edição da campanha de conscientização para doação de córneas. Neste ano a campanha tem o slogan Doe Córneas. Todo mundo merece ver a vida. A iniciativa é do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Com o conceito Imagine Passar a Vida Imaginando, a campanha tem cartazes, outdoors, folders e vídeos com narrativas de pequenas crônicas da vida. A campanha iniciou em 2010 e teve uma grande evolução, passando de 930 pessoas em lista, com até um ano e meio de espera, até atingir o zeramento técnico em setembro de 2013, com 10 pacientes. O Rio Grande do Sul foi o quarto estado a alcançar este patamar. Atualmente, 66 pessoas aguardam uma córnea. É uma campanha escura, onde a gente coloca o indivíduo a pensar o que é não enxergar. Colocamos a pessoa na situação, na condição de não ter visão. Por isso, contamos histórias da vida real, cotidiana, de qualquer um de nós e fazemos com que o espectador se coloque naquele lugar. Como é que é passar a vida somente na imaginação? A intenção é sensibilizar o público sobre a realidade de quem necessita de córneas. Entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013, foram realizados 782 procedimentos cirúrgicos no estado, sendo que 221 aconteceram no Hospital Banco de Olhos. Este número representa 28% de todos os transplantes do tecido realizados no Rio Grande do Sul. A coordenadora ressalta que basta a autorização da família para a doação. Quem deseja ser doador deve avisar. Aquela pessoa que tem o interesse de ser um doador, comunicar à sua família, ao seu círculo de amizades, de relacionamentos. Porque são estas pessoas que vão decidir a doação. Por isso que nós provocamos com estas campanhas uma discussão em família, uma manifestação de desejo. E também começou hoje a segunda etapa da imunização contra o HPV. O público-alvo são meninas de 11 a 13 anos que tomaram a primeira dose da vacina há seis meses ou mais. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, 220 mil jovens serão atingidas pela campanha. Para se imunizar, é necessário ir a uma unidade de saúde com o cartão de vacinação ou a caderneta da adolescente. O plebiscito sobre uma possível constituinte exclusiva que pode alterar o sistema político pode ser votado a partir de hoje pelos brasileiros até o dia 7 de setembro. A organização é de diversos movimentos sociais sindicais e de todo o país. A operação nacional dos votos será no dia 14 de setembro. Qualquer cidadão pode participar. O plebiscito é para saber se os brasileiros querem ou não uma Assembleia Constituinte, com representantes eleitos pelo povo para mudar, no texto da Constituição Federal, o modo como funciona o sistema político no país. Mas o plebiscito marcado para ocorrer na Semana da Pátria não tem valor legal. Para se fazer uma constituinte, somente o Congresso Nacional pode convocar uma consulta popular. Nosso plebiscito é um plebiscito popular. Ele não tem valor legal, mas ele tem força política. Queremos que o Congresso Nacional aprove, que ele sim é o único que tem prerrogativa para isso, aprove um plebiscito legal, aprove um decreto legislativo chamando um plebiscito legal. O Comitê Gaúcho do plebiscito espera que pelo menos 800 mil pessoas votem em todo o Estado, respondendo sim ou não a seguinte pergunta. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A tradição de ver a reforma política como a grande solução para todos os problemas que o Brasil possui. Quando, na realidade, vai ser a solução para alguns problemas, mas não necessariamente, talvez até para todos aqueles que a gente considera os mais cruciais, tal como a questão, no momento, eu acho que da corrupção e da ausência de partidos que realmente coloquem em prática seus programas partidários. Os interessados ainda podem votar pela internet. Basta acessar o site plebiscitoconstituinte.org.br, onde também se pode consultar os locais de votação presencial. O primeiro final de semana, a 37ª Expo Inter registrou recorde de público. Segundo o balanço realizado pela coordenação do evento, mais de 122 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, até o início da noite de domingo. O número de visitantes foi mais do que o dobro do que o registrado no ano passado, quando foi pouco mais de 52 mil pessoas. A abertura foi no sábado. Diversas autoridades participaram da abertura do evento. Dados da Secretaria de Agricultura apontam um aumento na produção de todas as cadeias produtivas que participam da feira. A produção de leite cresceu 70% e os rebanhos ovino e bovino tiveram um aumento de 20%. Este ano, a maior feira do agronegócio da América Latina tem como tema a festa do campo, do desenvolvimento de todos os gaúchos. Na 37ª edição da Expo Inter, foram inscritos cerca de 5 mil animais que representam 167 raças. O slogan deste ano faz referência à última colheita de grãos que totalizou 30 milhões de toneladas, a maior da história do Estado. Conforme os organizadores, a expectativa para o evento é positiva. É a Expo Inter da diversidade. É o Rio Grande do Sul, é o espelho do Estado aqui na Expo Inter, com essa diversidade de máquinas, cada vez mais alta a tecnologia. Estamos esperando 800 mil pessoas, porque com esse tempo maravilhoso, esperamos que não chova muito, nós tenhamos a maior Expo Inter de todos os tempos. Na pecuária, os números vão ser bons, porque pecuária, bateu o martelo, o negócio está feito. Nas máquinas, muitas vezes, depende de um negócio ser concretizado após a Expo Inter, mas também vai vender tranquilamente. Com a presença do sol na abertura da Expo Inter, muitas pessoas aproveitaram o fim de semana para visitar o Parque de Exposições Assis Brasil. Está muito bonito, tem muito mais coisas que os outros anos, está bem legal. Está maravilhoso, com sol, tudo de bom. Teve ano passado aqui, era só chuva, aí era terrível, hoje está muito bom. Veja a seguir. Na Expo Inter, freio de ouro destaca a qualidade dos animais.